Sabe aquela pessoa, seu amigo Rogério, que esta obeso e com diabetes e esta com dor? Aí você fala assim, não Rogério, eu faço dieta. Mas, não vai ser tão fácil, não é fácil emagrecer. Ah, faz exercício, faz academia, mas tem dor, e esta com dor. Então, você nem sabe se começa a dieta ou começa a tratar essa dor. Nessa situação, tem uma coisinha muito legal, eu vou te falar nesse vídeo. Então, para você usar esse suplemento, você vai melhorar tudo isso, pode perder peso, pode emagrecer, e ainda melhora a diabetes, melhora a sua dor. É a pimenta maraqueta. Pronto, muita gente já não quer assistir mais vídeos, mas espera aí, tem suplemento, você não precisa tomar essa pimenta. No final eu vou colocar o link abaixo, tem esse extrato, você não precisa mais comer essa pimenta. Mas, a gente colocou isso só para você entender que essa substância é o extrato de pimenta maraqueta. O que funciona? Primeiro, queima de gordura. Tem uma substância dentro dessa pimenta que se chama capsaicina. A capsaicina funciona, ela quebra a gordura. Então, ela facilita, queima essa gordura. Então, normalmente, quando a pessoa toma esse suplemento, toma esse extrato, é mais fácil perder gordura na barriga. Então, caso que você tem diabetes, tem gordura e tem dor. O segundo, aumenta a termogênese. Sabe aquela pessoa que come um pouquinho e engorda? Tudo que engorda, toma agua e engorda? Agora não. Com esse suplemento, você vai queimar gordura, você vai fazer o calor. Aumenta a termogênese, aumenta o metabolismo, acelera o metabolismo. Então, você começa a produzir energia, tudo o que você vai comer, vai virar energia. A não ser que você come demais, aí vai sobrar, vira gordura de novo. Então, não pode também abusar de comida, tá? O terceiro tema, o mais importante, essa substância extrato dessa pimenta, ele pode estimular um peptídeo de GLP-1. É igual ao Osambique, esse GLP-1 que esta no intestino, que aumenta a saciedade e diminui a fome. Por isso que o Osambique funciona, muita gente usa o Osambique, mas causa muitos efeitos colaterais. Mas, estou explicando para você que ele funciona como se fosse, similar ao Osambique. O quarto, que ele aumenta a sensibilidade à insulina, estimula uma bactéria. Essa bactéria se chama Arquimazia, diminui a gordura, aumenta o metabolismo do intestino. Então, parece que essa bactéria gosta de pimenta. Essa é a origem que a gente fala assim, por que chama Osambique natural? Tem muita gente que fala assim, parece que é uma glutida, mas ele não é. A gente esta falando de função, na verdade, parece simples, mas esse extrato como hepatetizado, ele aumenta 20 vezes a biodisponibilidade. Então, não é pimenta. E também ninguém consegue comer tanta pimenta, esse extrato é de 150mg, que precisa de muita pimenta para você comer. Mas, caso você goste de comer pimenta maraqueta, então pode comer pimenta e também pode fazer a mesma função, ok? Comenta embaixo se você já conhece, se você esta precisando desse suplemento. Porque ele é anti-inflamatório também para a própria pimenta, ele é antioxidante, anti-inflamatório. E também é anogéstico, você também pode desinformar essas dores, e além dessas funções que podem ajudar a emagrecer e perder peso, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.